Que homem é que é maldinha, daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos à série do UFC, a terceira temporada, com esta feiosa desta ricardina. Zé Zóquias, hoje vamos terminar, digamos, aquele primeiro campeonato que nos vai dar acesso realmente ao autógono, ao UFC. Temos as meias finais, ou as semis finais, acho que é as meias finais, e a final. Eu tenho-me esquecido de dizer a vocês para escolherem o lutador, por isso eu vou escolher. Fui ver os comentários, eu já não me lembro se tinha dito no último episódio para vocês escolherem o lutador. Ah, nem sequer dá, ok? Vamos para a final, assim é que já tínhamos jogado a meia final, por isso é que vocês não têm lá nos comentários o nome da lutadora. Vamos lutar contra a maluca de Amanda Souza. E o que eu vos queria perguntar, nos comentários que é muito importante, que é, eu tenho visto alguns a dizer, Rick, corta os treinos, outros a dizer, Rick, traz os treinos. Zé, digam-me embaixo nos comentários, se tu gostas desta série, se vês muito esta série, vai fazer diferença para ti. Diz nos comentários a dizer, Rick, corta os treinos, traz só as lutas, que eu trago duas lutas, ou deixo os treinos. Diz-me, digam-me vocês. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou treinar a luta em pé. é a minha, a minha, digamos, a minha, a minha, não, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu tenho, eu tenho o quê? Deixa-me ver, já, está feito, vou ver o que é que está feito, e vou completar o que não está feito, depois vou optar por, digamos, deixar ou fazer o estilo de luta, ou treinar o estilo de luta, com o qual eu me sinto à vontade. Bem, é um género do que eu tenho feito nas outras séries, o que acaba, depois para ficar muito fraca no chão, o que não me parece assim tão bom, deixa-me ver aqui, está tudo treinado, está, e está, eu acho que já tinha visto isto, acabei de ver isto, deixa-me ver a luta no chão, eu acho que é na luta no chão que me falta qualquer coisa, há, há, e é nas defesas contra a finalização, vamos treinar, tal e qual, bora, vamos defender uma defesazinha contra a finalização, então, vamos ter que treinar a defesazinha contra a finalização, para já, já estás a dar barraca, não é, Rick? Ok, está feito, tem que ser para o lado errado, ok, ela agora vai me puxar, eu vou puxar para aqui, está feito, aqui, e está feito, bem jogado, Rick, agora, ela vai te puxar para baixo, tu pões para cima, esquerda, cima, esquerda, bem jogado, uma saídazinha, vamos procurar nova saída para baixo, bem jogado, ela vai nos puxar para a direita, tu dás-lhe para a direita, ela vai tentar fazer a finalização agora para baixo, tu puxas para baixo, bem jogado, eu acho que isto é mais fácil puxando para o local onde ela não está a tentar fazer a finalização, por exemplo, agora é para baixo, é para baixo, 1300 e tal pontos, vamos fazer aqui uma nota A, na boa, vamos pôr para a direita agora, já, tal e qual, é isso, eu já percebi, é mais ou menos isso, normalmente, para a posição, para onde eles não estão a tentar fazer a finalização, é para o lado que podemos tentar escapar, que é o caso, por exemplo, agora ela vai me puxar para a direita, eu tento escapar e fujo para a direita, mas já, não dou, claro que não dou chance, mas tu pensavas que era para dar chance, ok, tu estás maluco, tens a cabeça, também estamos a falar de uma nota A, uma nota A, que é bem mais fácil, bom, vamos tentar agora nós fazer a finalização, luta no chão, ataque com finalização, depois vou começar a treinar Bs, notas Bs de tudo, que é o que eu vou fazer, vamos ver como está a sua técnica finalizando, ok, vamos embora, vamos fazer uma mão platazinha, agora vou ter que defender, ela vai fugir para a direita, esquerda, cima, ok, bem, isso, vai, ah, bora, ok, ela vai tentar fugir para baixo, merda, ok, bem jogado, isso, tem que estar atento aqui nesta parte, ok, bem jogado, 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 também estamos a falar de letras fáceis, letra A, letra A, aliás, o treino fácil, é bem mais fácil, como vocês podem ver, é bem mais fácil, bom, vamos continuar para o campo de treino e agora vamos voltar à luta em pé, o que é que eu vou treinar aqui, a defesa, por exemplo, deixa-me treinar a defesa, o médio, que o risco de lesão até é baixo, vamos tentar aqui uma nota fácil, é difícil, Zé, uso o R1 e o R2 para pontuar, bem, bem, isso, calma, calma, vamos escapar bem, por acaso, ela também é baixinha, não é? pararaças, bem, é difícil Zé, saber controlar, meu, bora, bora, anda, anda Zé, anda para cima de mim, não é? uma nota C, meu, quero fazer pelo menos uma nota B, é difícil mostrando, eu gostava de treinar melhor, mas é difícil, para, para, bem, 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 vai mais de esquivar as rica acho eu faço mais pontuação anda 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 bem calma por exemplo agora não fiz pontinhos agora anda zé ela também não taca como é que eu consigo fazer boa pontuação se ela não taca é complicado vai ser difícil vai ser difícil se a cara não 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 também a já que já gastaste de atleta é isso agora vai anda não tá que se é complicado se ela não atacar e definir nem é agora anda anda zé tofá que ela não ataca meu e isso menina ela não ataca esta cabra zé está estourada meu e há 320 pontos ela quase não atacou meu é difícil se mexe mais lembra de subir essa guarda queres que eu faça o que meu anda zé tofá que meu é que eu vou para cima como é que eu vou para cima como é que eu vou para cima ela é que tem que defender e aí caraças olha para isto eu estou entalado com as trancas eu estou entalado com as trancas caraças riiiico dá-me um ataque meu dá-me vontade para ti toda zé come on quando ataca eu não estou a defender meu oh anda bem não deixa subir a cabeça bloqueia a mesa é isso aí e agora tranquilo tranquilo isso não foi nada isso ótima guarda levantada está estão bem olá 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 bem bora 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 anda zé anda que puta meu anda para cima de mim zé vou continuar mano posso ficar aqui o coiso é boda difícil e depois é boda rápido distinguir entre golpes altos e golpes baixos bom vamos para a final que é isso para isto que nós viemos aqui né zé bora digam-me nos comentários se querem que eu corte se querem que eu não corte se querem que eu faço o que é que eu faço bom bora vamos embora bora e vamos bombar siga a parte da defesa é sempre difícil eu quero fazer notas boas e não consigo zé é porque eu não consigo distinguir a ver se a gente se entende eu não consigo estar a defender em cima e em baixo e os golpes dela são desferidos tão rápidos que eu não vou a tempo de carregar para defender eu tenho que tipo estar a adivinhar o que é que ela vai fazer se ela vai atacar em baixo se ela vai atacar em cima bom bora vai ser a final zé vou ter que reventar com esta gaja eu vou ter que reventar contigo velhota eu acho que já acabei com ela no início do campeonato se não foi ela foi com a prima dela bom bora ganha soco zé mata qualquer um tá mcgregers falar nisso ativei agora o canal da tv cave coisa de fighting mma e companhia passa lá as lutas todas me embedece bom zézocas como cada puta pedra carro bom ainda não comprei golpes ainda não investi absolutamente nada na minha boneca total igual como está só tive a fazer treinos não fiz absolutamente mais nada aí está ela eu não gosto nada destas gajas calmas e a brasileira amanda sousa tá estou entalado tá estou entalado amanda sousa brasileiros são bds 10 10 é uma competente especialista em finalização e são poucas as lutadoras vai te deixar não vai te vir para finalização ela provavelmente vai tentar uma luta no chão para usar todas as habilidades vai te deixar mano sempre vai te deixar porquinha aí eu vou ter que acabar contigo meu vou ter que acabar contigo vou ter que acabar contigo zé quando tu vês eu ouvi meu feia para caraças a ricardina é feia para burra zé bora ricardina está tudo ao que espera meu aí está ela sério bicha da pica a primeira luta no autógono final do depois da academia uma lutadora muito temida pela precisão e força nos golpes precisão trabalhar golpes em pé em pé não tem medo de trocação não tá trocação não tem medo nenhuma garota olha para os dentes dela feia para graças tem uma pinapa ali no braço esquerdo e só tocai com o fumo aí bem agora entra cheia de pica olha para ela enfrentar a grande mas é também que tu estás a arrancar com tanta velocidade para a pesagem para vestir a amanda forks aí já estás 27 anos já estás acabada amanda estás da reforma sei ah tu não vês eu meu bora 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 aí a zé tem boeda mais altura que ela então tá tudo bem brus buffer bora bora aí a zé vou acabar contigo de uma maneira se não tiver nisso de tirar aqui é isso amor não deixa falha que está nervosa não te és o meu chamar não te és o meu chamar está a perceber ou não não te és... isso não te és o meu chamar não te és o meu chamar não te és o meu chamar zé é... não te és o meu chamar zé não estejas me chamar 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 eu estou te avisado Zé Zé viram a força de braços deste bicho Tchiii, a Zé que massacre! Dá-me a Zé suuça, Zé! Tava-me a chamar a armada experta e já estava a absorver de carpete! BRRRR! 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 Aiii! A Zé mata logo a mulher, meu! Mas ela está-me a chamar, é parvo o quê? Aiii, não está-te a dar-me-me para a cabeça! Zés, a dificuldade continua a mesma dos campeonatos anteriores, mas só que ao princípio é um bocadinho mais fácil, velho! E o Rick já traz experiência nos outros campeonatos! HAHAHAHA! Tais toda arrebentada, Zé! Acabei contigo, Zé! Então a malta pagou o bilhete para viver um espetáculo, 3 rounds e eu acabei contigo em segundos! A malta agora pagou o bilhete de dinheiro e agora vai já para casa! HAHAHAHA! Oh my God! Daí está o nosso primeiro troféu, Zé! O nosso primeiro troféuzinho! Toma, vai chegar! Feia para queiraças! Urto, já vou começar a ganhar fãs até Setúbal! Zés, quem mata assim uma gaja desta maneira tem que ganhar fãs até Setúbal! Bora arrebentar aí com este botãozinho do like pela Ricardina Fazeres! HAHA! A minha primeira vitória já está no papo! Bora! Sim, está bem! HAHAHAHA! Mesmo há bem, Zés, acabei com ela da melhor forma possível! Aqueles esquerdos que eu dou e depois eu ganho direito e depois faço esquerdos e esquerdos e troco para a perna! Ai mãezinha do céu! Ela não tem hipótese! Por mais que ela defenda, é muita velocidade nos braços! Just campeão, Zé! Justa campeã! Sendo o campeão de lutas contra aspirantes não serão consideradas como disputas pelo título! Você não perderá o seu cinturão mesmo se perder a luta! Para bloquear a movimentação Estava mesmo confesada Que íamos acabar com este gajo em 3 tempos E foi isso que conseguimos Parabéns por vencer esta temporada Do Ultimate Fighter Que é o tal Academia Agora que você está no UFC Fique de olho na sua longevidade Conforme você avança na sua carreira A sua longevidade afetará a sua capacidade De se manter no jogo Minimize os efeitos da longevidade E deixe a sua aposentadoria para mais tarde Juntando fãs É precisamente isso que eu vou fazer Vamos ouvir ofertas de lutas E vou já arrebentar com o Zé Não vamos perder tempo Vamos já acabar com o M&M BDS O que é que vocês acham? Madison Foreman Temos a Rebecca Stevens Ou a Brianna Bernard Zé, vamos começar já pelo topo Um white tie Capaz de ser mais complicado, não é o Rick? Um white tie é a mesma treta que tu, não é? Boxe, vamos para um white tie De se lixo Bora Provavelmente a minha primeira derrota já da carreira Será? Espero bem que não Continuar treinamento Vou fazer Não vou treinar agora Vou simular Luta em pé Deixa-me ver Golpes rápidos Simular A Ok Deixa-me ver agora Luta em pé novamente Saques de areia Simular B Bem E Clinch Vamos treinar Clinch Porque o corpo é o clinch Zé Controlo no clinch Controlo no clinch Vamos simular Siga Está feito Zé Está feitinho Está feitinho Está feitinho Depois nos outros episódios Ou corto ou não corto Dependendo daquilo que vocês vão me dizer Vou tentar fazer as notas Bs Vai ser complicado Vou perder um bocado mais de tempo A tentar fazer notas Bs Bom, já estamos no FC Na categoria profissional de Luta mista MMA Marshall Mixel Motherfake And fuck shit Increpeita Vamos lutar aqui contra esta balhota Vamos levar o que? Deixa-me ver Com esta Vamos optar aqui por um calçãozinho Talvez branco Não Contrasta melhor Já Nós somos coronas Eu apanhei o sol da praia Como se o mundo estivesse a terminar Vamos optar por um calçãozinho branco Bora melhor Ver o que é que isto vai dar Ai eu vou ter que acabar com ela Vou ter que acabar com ela Muito rápido Muito rápido Espero bem que o próximo UFC Traga uma carreira bem mais completa Bem ao estilo do que o M2K16 está a trazer O próximo FIFA vai trazer Vamos ver Bom, vamos embora amiguinhos Nós estamos na posição 46 Vamos lutar com uma lutadora da posição 42 Sejam muito bem-vindos ao autógono Aí está ela Ui, calçãozinho curto branquinho Tica bem que querem Estás mais gostoso Oh Ricardino Não estás? Claro que é É a escola De levar socos até estúbal É a escola Bom, vamos lá ver a outra O que é que eles dizem da outra Aí está ela The Destroyer Tudo pronto para entrar no octógono USA Tudo gritar USA Peraí que os jovens vão mandar para casa Oh, tipo O que a gente vai ver dessa lutadora São todas as técnicas de Muay Thai Aplicadas ao MMA Vamos ver aí Muitos chutes Muita cotovelada Joelhada Soco São as habilidades do Muay Thai Brilhando no UFC Eita, eu estou entalado Não estou, Zez Ainda por cima ela traz ali Um Dragonite ali do lado do No coisa Bora, 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 bora Bora Toca, Pantera Isso Ei Ei Que da Pantera, meu Come on, meu Teste estas gajas Calma Calma Continua Continua a atacar Anda Anda Isso Toma, nessa boquinha Vai lá experimentá-la Calma Vai Olá Olá Já trememos até Ou é isso Calma Olá 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 Anda cá para o chão, Zez Anda cá para o chão Vamos um bocadinho para o chão Quando não temos ido para o chão E vais levar com o martelo Besta Martelo Nessa boca, Zez Que besta que eu tom, manos What the fuck Se a adversária não está ligada Desde o começo É isso que pode acontecer What the fuck, Zez Que puta de massacre, meu Eu até parei de ar, Zez Que eu estava a ver que a mulher Já tinha ido à vida, Zez Então isto assim É tipo ataques fulminantes, meu Ai, que massacre Que eu tenho neste bicho Ai, pode Se eu não ver para o chão Ela já tinha a marmita cheia, Zez Mas vocês não viram aqui Ela já tinha a marmita cheia Eu não em pé Já devia dar uma carrada de golpes Assim nem vál, Zez Esta Ricardina vai dar o que falá, Zez Olhem aqui A coisa unida aqui Mais um nocaut, Zez Diz-me que é o combate da noite, meu Eu nunca ganhei combate da noite nenhum, meu Recebem o combate da noite Quando eles rebentam comigo Nas outras temporadas Corta Olha os fãs Já começarem a aparecer Tá, olha lá Estas chitadas Estas vossas gostam de dinheiro Estas vossas malucas Bora Ricardina fazeres Tu Como é que é? Tá, como é que é? McGregor Está tudo bem contigo? Não, McGregor É parecido Páscoa Diz-me que é o combate da noite Como deve ser Aprender uns golpes novos Tipo aplicar no Superman Punch Entre outras coisas Estatísticas da luta Sim senhora Ricardina 12 golpes significativos de 13 92% dos golpes significativos Apliquei 22 de 26 golpes Dei uma queda Total de quedas 100% Acertei-lhe só da Michelle Ela tem a cabeça toda enxada, meu Parece a puta do Ananás, meu Como é que é possível? Eles virrepeem Só para ouvir os chocos a bater Não pode Não podes acabar com elas assim Vais ser expulsa do UFC Ricardina Olha para isto Não pode ser Vais ser expulsa Do UFC Assim Vais ser expulsa do UFC Bom, vamos voltar Vamos ver quais é que vão ser As próximas candidatas Que o Rick vai ter que defrontar E vocês nos comentários sim Desta vez Vão dizer qual é que é o nome da lutadora Que vocês querem que o Rick defronte Bora Mostra lá as ofertazinhas de lutas Que é para os meus pinguins escolherem O vídeo do meio-dia Hoje está atrasado para caralho Já são 3 da tarde e ainda nem saiu Está ali pronto Acabou agora de renderizar Bom A campeã é Misha Tate O Holy Old Time Primeiro E na ronda que eu tanto adoro Estás em segunda ronda Tens que voltar para cima Tens que voltar para cima Ronda Bom Vamos ver Eu vou te vingar Fiquei descansada que eu vou te vingar Zezocas Para o próximo episódio Vocês podem escolher A Erin Sandoval O estilo dela é boxe Está na 39ª posição Podem escolher A Ayaka Ito Karate 40º Overall de 70º Ou podem escolher A Hana Posição 42º Estilo de luta Muay Thai Overall de 69º Zezocas Likezão Antes de serem embora É mesmo muito importante Adicione aos favoritos Se puderem Nos comentários vão dizendo Dicas Aquilo que eu vos pedi dos treinos Digam qual é a lutadora E vemo-nos no próximo episódio Com vocês é rico fazeres Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Tchau